Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digitalbank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do cartão de crédito meu pague bom gente é o seguinte muitas pessoas estão recebendo nas suas caixas de e-mail um e-mail do meu pague isso mesmo estão recebendo comunicações desse cartão de crédito a respeito de você tentar mais uma vez ou seja eles estão pedindo para que você tente a solicitação desse cartão mais uma vez pelo link que eles deixam disponibilizado no e-mail que eles enviam para essas pessoas no e-mail que eles enviam para essas pessoas para que você esteja tentando mais uma vez avaliando você para ver se você dessa vez vai ter mais chances ou não de se você vai conseguir ou não quero saber de você se você já tentou esse cartão de crédito se você já foi aprovado nele ou se você é uma daquelas pessoas que solicitou esse cartão de crédito não foi aprovado e agora foi um dos que recebeu esse e-mail pedindo para que você tentasse novamente para saber se você vai ter chance de ser cliente do cartão de crédito meu pague vi muitas pessoas nas redes sociais mais mais precisamente em grupos do Facebook e também no Twitter falando que conseguiram ser aprovadas alguns falaram que foi aprovado praticamente que de imediato na mesma hora outros falaram que tentaram e foi negado praticamente instantâneo algumas pessoas falam que estão em análise eu quero saber de você se você tentou se você tá em análise se você foi aprovado ou se você também foi negado de cara se você foi um dos muitos contemplados que também receberam essa comunicação pedindo para que você tentasse mais uma vez e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou